Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, uma entrevista coletiva com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele vai falar sobre a renovação do contrato entre o MEC e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações. Vamos acompanhar. Chegamos aqui ao Ministério com essa demanda já presente e tramitando na casa, tendo como órgãos que deveriam estabelecer a parceria com o IMPA, não só o Ministério da Educação, mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tomamos conhecimento, inclusive, de que havia uma apreensão muito forte por parte dos dirigentes do IMPA com relação à viabilização a tempo deste acordo, deste convênio de repasse de recursos para a manutenção do Instituto e, ao mesmo tempo, que pudesse garantir a realização das Olimpíadas de Matemática, que devem ocorrer no ano de 2017, no próximo ano. Não é isso, doutor Marcelo? E o Congresso Internacional de Matemática, que deve ser realizado no ano de 2018. Recomendamos à Secretaria Executiva, a partir da professora Maria Helena Guimarães de Castro, que está ao meu lado, toda prioridade, tendo em vista a excelência que representa o IMPA para a pesquisa no Brasil, referência não só no país, mas internacionalmente, orgulho para nós brasileiros, tendo, inclusive, recentemente sido agraciado, através de um dos seus pesquisadores com prêmio, que é o considerado Nobel da Matemática, que é uma coisa muito positiva. E, hoje, nós pudemos viabilizar justamente essa assinatura de um acordo que garante 32,5 milhões de reais para o IMPA, sendo que 26 milhões serão destinados à realização da Olimpíada de Matemática nas escolas públicas no ano de 2017. Então, todo o cronograma dos eventos vinculados a esse aporte de recursos estará garantido, o que é uma coisa muito boa a se celebrar. Um outro ponto importante, que eu queria também anunciar, e foi muito bem lembrado há pouco pela secretária e professora doutora Maria Helena Guimarães de Castro, de respeito ao orçamento deste ano e aos compromissos orçamentários do Ministério da Educação. Como se sabe, foi votado, na madrugada de hoje, a nova meta fiscal, estabelecendo aí um déficit primário da ordem de até 170 bilhões de reais, tendo visto o quadro fiscal bastante grave vivido pelo país, mas nós já tínhamos negociado desde a semana passada com o Ministério do Planejamento de que, com a aprovação desse novo patamar de déficit, que foi referendada pelo Congresso Nacional no dia de hoje, na madrugada de hoje, nós teríamos uma ampliação da nossa possibilidade de investimento no Ministério da Educação. Houve uma decisão ainda no governo anterior de corte da ordem de mais de 6 bilhões de reais e, com o advento dessa nova programação orçamentária e essa nova definição de déficit para esse exercício, esse corte de até 6 bilhões ou um pouco mais de 6 bilhões de reais fará com que nós possamos agregar mais 4 bilhões de reais para investimentos na área da educação. Então, de um corte de mais de 6, agora nós reduzimos em cerca de 4 bilhões de reais de acordo com o compromisso assumido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento do governo do presidente Michel Temer. Então, eu acho que é um fato muito positivo. Isso facilitará a garantia que já tinha sido assegurada da execução de programas estratégicos como Pronatec, ProUni, FIES, entre outros, e fará com que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações com adequação orçamentária do Ministério da Educação para o exercício de 2016. Então, são dois fatos relevantes que eu gostaria de tornar público e comunicar ao Brasil através da imprensa aqui presente. Então, eu queria passar a palavra, não sei se a professora quer falar, ou o diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, doutor Marcelo Viana, e também dizendo ao doutor Marcelo que brevemente eu quero fazer uma visita ao Instituto no Rio de Janeiro para que eu possa conhecer uma das instituições que eu admiro como cidadão brasileiro e agora, na condição de ministro da Educação, tenham o prazer de celebrar esse acordo, esse entendimento que é muito importante para o nosso país. Doutor Marcelo, tem a palavra. Muito obrigado, ministro. Eu quero começar por dizer da tranquilidade... Desligar. Oi. Ok. Oi. Eu quero começar por... Aí, acho que agora. Agora vai? Essa assinatura do termo de prorrogação do contrato de gestão do INPA vem trazer uma grande tranquilidade ao Instituto para poder tocar as suas atividades, que o ministro já mencionou aqui. Nós estamos envolvidos num projeto de fundo para, durante os próximos dois anos, em que o Brasil vai sediar dois grandes eventos na matemática, transformar essa circunstância numa pauta para disseminar a matemática na sociedade brasileira e contribuir para a melhoria do ensino por meio das Olimpíadas e por meio da Olimpíada Internacional, que o ministro já mencionou, por meio do Congresso Internacional e outras iniciativas. Então, a assinatura do termo de aditivo ao contrato de gestão, da extensão do contrato, traz uma grande tranquilidade para o planejamento dessas atividades. E eu sei que... Tenho que prestar testemunho de público aqui que a equipe do Ministério da Educação foi absolutamente extraordinária na celeridade com que tocou esse processo desde que assumiu e só isso fez possível que hoje, apenas alguns dias depois, nós tenhamos condição de assinar aqui esse tema aditivo. Então, eu agradeço a equipe do ministro, a equipe da Secretaria Executiva, a todos aqueles no MEC que contribuíram para esse fato, para esse evento. E eu tenho que confessar que o ministro se antecipou, eu tinha um segredo, eu ia convidá-lo para visitar o INPA, mas o ministro já se convidou, evidentemente ele tem um convite permanente. Eu já tinha pela manhã convidado a professora Helena a visitar também. Fica estendido aqui aos dois esse convite, será um grande prazer recebê-los no Instituto de Matemática. Obrigado, ministro. Obrigado, professora Helena. Teremos agora a assinatura do 18º termo aditivo ao contrato de gestão que entre si celebram a União por Intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Assinam o diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, e o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Obrigado. 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 Abriremos agora para perguntas por parte dos jornalistas presentes. Oi, aqui. Leandro Aislan, da rádio Band News FM. Ministro, primeiro eu queria entender essa questão do orçamento. Você falou sobre que estava previsto um corte de 6 bi, e depois houve uma mudança com a aprovação da meta fiscal pelo Congresso Nacional, aumentando mais 4 bi. Primeiro eu queria entender se esse 6 bi, houve uma redução de 6 bi, e no final acabou sendo o que reduziu apenas 2 bilhões, já que aumentou mais 4. E segundo, se você pode me confirmar, anteriormente você tinha dito que o orçamento da educação era de 130 bilhões de reais. Como ficou agora para o ano? E se justamente esse aumento que teve da aprovação da meta fiscal, que fez com que ocorresse essa renovação do contrato com o IMPA? Obrigado. Bom, eu vou começar pela última pergunta. No caso aí do contrato com o IMPA, não foi a nova meta que viabilizou o aditivo contratual com o IMPA, até porque a gente está falando aí de um contrato de pouco mais de 32 milhões de reais. Então, a gente sabe que é um valor significativo, inclusive para o cumprimento das metas do IMPA e o atendimento das necessidades inclusas nesse aditivo, como, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática e o Congresso Brasileiro, que deve ocorrer na sequência. Então, não havia nenhuma possibilidade de que o fato de termos limitação orçamentária isso viesse a ser inviabilizado. Muito pelo contrário. Ao chegarmos ao Ministério, ao assumirmos a pasta, recebemos algumas manifestações sobre a tramitação do pleito ou do aditivo contratual aqui no Ministério da Educação e orientamos a Secretaria Executiva através da professora Maria Helena que pudesse diligenciar para acelerar e aprovar o termo aditivo que foi celebrado no dia de hoje. A gente sabe que qualquer ato jurídico que envolva contrato, aditivo contratual, convênio, ele exige uma tramitação de ordem técnica e jurídica. E é isso que aconteceu. E a gente conseguiu hoje viabilizar a assinatura, mas não tinha nenhuma possibilidade de que esse contrato viesse a ser inviabilizado mesmo tendo em vista o quadro orçamentário de alguma limitação. Agora, você foi preciso até na afirmação. Havia uma decisão já tomada pelo governo anterior de redução da disponibilidade orçamentária para o exercício 2016 da ordem de 6 bi. Agora, essa limitação foi reduzida a 2 bi, já que nós incorporamos uma autorização orçamentária a mais de mais 4 com a redução daquilo que tinha sido contingenciado numa decisão do governo anterior e na redefinição da meta pelo governo, uma decisão política, de política econômica, já referendada na madrugada de hoje pelo Congresso Nacional. Boa tarde, ministro. Luísa Martins, do Estadão. Eu tenho, na verdade, desculpa, três perguntas. A primeira, em relação a esse acordo, aproveitando o assunto da matemática, ao decorrer desse ano, a gente teve acesso a alguns dados que mostram que a matemática ainda é uma grande dificuldade para os alunos, principalmente da rede pública, que é uma disciplina que tem muitos desafios aí que os alunos também têm dificuldades. E privada também. Mas é que os dados a gente tinha de escolas públicas. Então, aproveitando esse incentivo, digamos assim, que foi celebrado hoje com esse contrato, eu queria saber quais são os planos do ministro para reverter esses índices, digamos, insatisfatórios dos alunos em relação à matemática. A segunda pergunta... Na verdade, eu falei três, mas eram duas, porque a outra era em relação ao orçamento também. Eu sei que foge um pouco do assunto, mas eu preciso perguntar em relação ao encontro que o senhor teve hoje com o ator Alexandre Frota, que eu sei que foi uma coisa super comentada na internet. Eu queria saber... Desculpa, qual foi a pauta desse encontro? E se foi trazido à tona, por exemplo, de acordo com a filosofia que a gente sabe dos revoltados online, que também tiveram aqui, em relação ao ensino de identidade de gênero nas escolas, que é uma coisa polêmica, e que eu queria saber se eles trouxeram esse assunto à baila e o que foi conversado hoje. São essas duas perguntas. Obrigada. Bom, vamos aí começar pela primeira pergunta, que diz respeito à questão do incentivo à matemática na educação pública e à educação brasileira. Eu abordaria de forma mais abrangente, já que, para muitos alunos, matemática é considerada o chamado bicho-papão, uma coisa que muitos têm, eu digo, um certo receio, têm um certo medo e têm uma certa dificuldade. Enfim, é algo que sempre, para muitos alunos, pode ser considerada uma espécie de terror. Bom, eu acho que o fato de nós termos aí um instituto como o IMPA, isso possibilita a propagação e a divulgação da matemática de uma forma mais ampla, junto à educação como um todo. E eventos como, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, promovem, eu diria, uma interpretação mais, eu diria, mais fácil da matemática ou mais fácil de ser compreendida no mundo educacional brasileiro. Então, eu acho que é uma maneira de você propagar e facilitar o acesso às pessoas, incorporar alunos que muitas vezes não estão estimulados a participar de Olimpíadas, a que eles possam ter as Olimpíadas como um caminho na competição para aprender mais matemática, cultivar o aprendizado da matemática e divulgar a matemática como uma ciência extremamente importante para a sociedade e extremamente relevante para o aprendizado como um todo. E, ao mesmo tempo, também estímulo para que jovens que tenham talento para a matemática possam ingressar na carreira, possam se licenciar na atividade docente da matemática, possam ter a matemática como um campo de pesquisa, a propagação da matemática via Olimpíadas, via Congresso brasileiro, é algo que, ao meu ver, facilita o acesso a um campo da ciência que é fundamental para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da nossa sociedade. O brasileiro, para ter boa formação, evidentemente que ele tem que ter um conhecimento o mais amplo possível de várias matérias, mas duas matérias são fundamentais, o português e a matemática. Isso é elementar para qualquer nação do mundo poder ser considerada uma nação próspera, desenvolvida, que os seus jovens, as suas crianças, possam ter acesso facilitado, conhecimento amplo na matemática e no português, no caso, a nossa língua. Então, eu acho que esses eventos que foram e que estão sendo promovidos para concluir pelo IMPA, com o respaldo do Ministério da Educação, têm esse propósito também, divulgar, propagar, alavancar e universalizar o acesso à matemática, seja para jovens, crianças, pesquisadores, acadêmicos, e atrair mais profissionais para esse tipo de estudo. E a segunda sua pergunta, eu, na verdade, aqui no Ministério, recebo a todos. Eu até acho incrível como as pessoas criam uma polêmica em cima de uma coisa, eu digo, que não deveria ser criada, porque eu não discrimino. E ainda mais numa sociedade onde a discriminação é uma coisa tão abominável e tão mal vista por todos os cidadãos que têm uma postura civilizada, o fato de receber um ator como Alexandre Frota é uma questão absolutamente que deve ser respeitada, tendo em vista um cidadão, como vários outros, que me procuram aqui do gabinete do Ministério da Educação e que eu tive a oportunidade de recebê-lo. Não faço e não farei nenhum juízo de valor a respeito das suas ideias, as respeito, não as compartilho, e, eu digo, já manifestei-me, inclusive, publicamente, com relação a várias visões relativas a uma postura um tanto quanto mais radical com relação ao aprendizado. Sou uma pessoa plural, ampla, e que respeita a todos e que entende o campo da educação como um campo que comporta a pluralidade e comporta também o respeito humano a qualquer cidadão. É isso que eu entendo. Boa tarde, ministro. Meu nome é Pedro Borges, eu sou do portal G1DF. Eu tenho duas perguntas para você. Só chegar aqui para o lado. A primeira pergunta, ela diz respeito, ela foge um pouquinho do assunto da coletiva, mas eu queria saber se já tem um número de vagas estipuladas para o SISU 2016. E a segunda pergunta é relacionada também à questão da doutrinação das escolas sem partido. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum posicionamento em relação a isso, se o senhor é a favor dos projetos de lei baseados na proposta da escola sem partido, e se também vai ser mantido o questionamento com relação a AGU, feito a AGU. A SISU, eu vou pedir, com relação ao SISU, eu vou pedir à professora Maria Helena para te responder. Está bem. A respeito do SISU, nós estamos abrindo o edital do SISU hoje. A partir de segunda-feira, já começam as inscrições ao SISU e a estimativa que nós temos hoje é uma oferta de 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Essa estimativa. Os dados mais, os microdados, eu ainda não tenho, sobre o curso, sobre que tipo de curso, quais as áreas mais... qual o número que será ampliado em relação ao ano passado. Mas teremos isso até amanhã. Se já não estiver pronto, pode até que seja pronto. O ano passado já tiver... Pois não. São 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Eu, pelo que eu lembro de memória, do número de vagas do ano passado, eu não tenho aqui, mas houve um aumento. Se não me engano, onde está a menina que me passou os dados agora? Se não me engano, ano passado, nós tivemos em torno de 50, 52 mil na abertura e depois esse número foi ampliado. Bom, com relação à consulta feita à GU, ela está mantida. Não será alterada e permanece na Advogacia Geral da União para a resposta. Não há um posicionamento do governo com relação a essa matéria. Eu já me pronunciei, inclusive, publicamente. Inclusive, acho que foi uma matéria fantástica no último domingo, onde defendo o campo da educação e o campo da sala de aula como campo amplo, plural, representativo. Eu acho que não comporta nenhum tipo de sectarismo nem de estreitamento do ponto de vista de ideias. E, ao mesmo tempo, inclusive, afirmei que acho uma coisa extremamente complicada que você vá consagrar uma espécie de tribunal de ideias. Eu acho que a palavra que sintetiza o nosso ponto de vista é a questão do bom senso. O campo do conhecimento é um campo vasto, amplo. Os alunos, os jovens, as crianças do Brasil devem ter acesso ao máximo de informação. O julgamento e o posicionamento político individual de cada um se dará na sua formação como ser humano, tendo acesso às informações disponíveis. Eu não sou uma pessoa sectária, não sou uma pessoa radical, respeito a diversidade, respeito o contraditório e assim sempre me comportarei, seja no parlamento ou aqui mesmo e, principalmente, sendo ministro de Estado da Educação. Oi, ministro. Mariana Tocárnia, da Agência Brasil. Eu queria perguntar para o senhor em relação à possibilidade de desvinculação do fundo social, de parcela do fundo social dos royalties para a educação e também da inclusão da educação na DRU, DRM e DRE. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso e se a gente tem a possibilidade de ter esse cenário num futuro próximo? Bom, a desvinculação da receita da União, pelo que eu acompanhei até a chegada da proposta no parlamento, ela não envolvia desvinculação de receita relativa à educação e saúde, estava excluída essas receitas. A origem da DRU vem de muito tempo, desde a época dos primórdios do Plano Real, no governo Itamar Franco, ainda se chamada Fundo Social de Emergência, era um dos fundamentos da estabilização da moeda, que permitia justamente que houvesse o mínimo de equilíbrio orçamentário. Naquela ocasião, sim, existia um efeito direto no que diz respeito à questão dos recursos para a educação e saúde. Dali por diante, houve alterações, houve até mudança na própria concepção da desvinculação e aí se introduziu, no decorrer dos anos, a chamada desvinculação de receitas da União. Há uma discussão sobre a possibilidade de avançarmos com relação à DRÉ, a desvinculação de receita dos estados e até dos municípios, mas está no campo ainda da especulação, não há nenhuma decisão de governo. Acho muito difícil você aplicar, num país como o nosso, patamares inferiores ao que se aplica hoje na área da educação. Para mim, isso é inadmissível ou difícil de você tratar essa questão como uma coisa possível, até porque, se a gente quer transformar esse país em um país desenvolvido, a educação é um dos caminhos, eu digo, fundamentais para que a gente possa alcançar esse patamar de desenvolvimento tão sonhado pelos brasileiros. Então, eu não vou tecer mais comentários sobre essa possibilidade de extensão, porque dependerá, inclusive, do posicionamento do próprio parlamento com relação à DRU. A proposta que está lá é DRU sem mexer na educação e sem mexer também na saúde. Renata? Eu posso só fazer, acrescentar mais um dado a respeito do SISU? Seguinte, nós estamos aqui abrindo agora o SISU segundo semestre de 2016, está certo? Esse ano, 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. No primeiro semestre, foram abertas 228.071 vagas em 131 instituições de ensino superior. No ano passado, no segundo semestre, nós tivemos um pouquinho menos de vagas em relação a esse ano, mas, praticamente, o patamar se mantém. No ano passado, foram 55.571 vagas e, esse ano, 56.422. Obrigada. Tem os dados do primeiro semestre de 2015, secretária? No primeiro semestre de 2015, foram 205.514 vagas em 128 instituições. 205.514 vagas em 128 instituições. E o primeiro semestre de 2016, todo mundo pegou a... Tá. Obrigada. De nada. Bom, eu só que, ministro, Renata, do Jornal Globo, eu queria saber se no encontro com o Alexandre Frota, houve algum tipo de pedido pontual, específico, ou algum compromisso por parte do senhor em estudar alguma coisa? Nenhum pedido, nenhum compromisso. Tá. E só queria checar, o valor do contrato aditivo são 32,5 milhões. Milhões. Desse total, 26 milhões vão ser usados para a realização das Olimpíadas 2017. Isso. 26,5. 26,5. E o restante é para o Congresso? Para a Olimpíada Internacional. Para a Olimpíada Internacional de Matemática e para o Congresso Internacional de Matemáticos. Ambos em 2017. A Olimpíada em 2017 e o Congresso em 2018. Ambos no Rio de Janeiro. Ah, ok. Obrigada. Secretária, eu queria só fazer uma pergunta. A senhora falou que vão ser 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino. No ano passado, a senhora falou em 131 instituições no primeiro semestre e 128 no segundo. Em 2015, 131 instituições no primeiro semestre, 128 instituições, 205.514 vagas. No segundo semestre de 2015, 72 instituições, 55.571 vagas. Primeiro semestre deste ano, 2016, 228.071 vagas em 131 instituições. Ok. Segundo semestre de 2016, 56.422 vagas em 65 instituições de ensino superior. Ok. A minha pergunta para a senhora é em relação à diminuição nesse número de instituições. Eu queria saber por que isso acontece e se tem a ver com o ser no segundo semestre mesmo ou se tem alguma outra explicação de conceito, de algum que tenha tido vestibular suspenso ou alguma coisa assim. Não, é só por ser no segundo semestre, porque são as instituições que liberam as vagas, não é o MEC que faz isso. As instituições têm liberdade, autonomia total para definir quantas vagas elas abrirão. Isso depende muito da movimentação, depende inclusive de vagas ociosas que tem no sistema, como eles ocupam as vagas ociosas, entendeu? Então, esse é o ponto. Não tem nada a ver com uma nova orientação. Tem a ver com a situação de cada instituição. E desculpa, eu sei que tem mais gente na fila, mas é que só porque tem exatamente a ver com esse assunto. O ministro anterior falou sobre a possibilidade de haver um SISU de vagas remanescentes, que é justamente para ocupar isso que a senhora falou das vagas ociosas, para não ter tanta vaga disponível sem aluno. Queria saber se a nova gestão pretende manter essa intenção, se realmente vai abrir esse SISU de vagas remanescentes e quando, se houver essa previsão. Obrigada. Hoje de manhã, eu tive pela primeira vez, desde que eu aqui cheguei, a reunião a respeito do sistema de informação, inclusive sobre SISU vagas remanescentes. O balanço que nós temos é que há um número grande de vagas remanescentes, cerca de um milhão de vagas remanescentes ou perto disso e uma, digamos assim, e apenas cento e poucas mil, cento e dez mil, cento e vinte mil por aí, é que realmente foram ocupadas no remanejamento de vagas. O que nós faremos, e eu sugeri hoje ao pessoal do sistema, o secretário do Ensino Superior ainda não assumiu, não tive oportunidade de discutir com ele, mas o que nós faremos, o que eu acho que é importante, é analisar quais são as áreas em que é possível abrir o remanejamento de vagas. Porque o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo em relação ao remanejamento de vagas no ensino superior, quer dizer, você, em vários países europeus, existe uma enorme liberdade para você sair de um país para o outro, de uma instituição para o outro, reconhecimento de créditos. Eu, da outra vez que estive no MEC, já briguei muito para avançar a legislação e as normas procedimentais para melhorar essa questão, isso não avançou, o MEC nesses anos todos também tentou avançar, não avançou, então há um atraso até de concepção burocrática no país sobre como é possível fazer o remanejamento de vagas ociosas, isso prejudica os alunos e as instituições, porque sobram muitas vagas não ocupadas. Então, o ministro anterior, ele abriu esse sistema de vagas remanescentes apenas para a área de formação de professores. Pode ser que a área de formação de professores não seja suficiente para absorver todas as vagas remanescentes existentes. Isso eu preciso estudar, é um assunto que eu nem cheguei a discutir com o ministro, porque eu fui apresentado a ele hoje cedo, está certo? E eu acho que é um assunto que nós vamos analisar e verificar como podemos otimizar, está bom? Obrigada. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde. Obrigada. Vocês pegam tudo, né? Ou... Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho, que anunciou a renovação do contrato de um acordo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com o INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, destinando mais de 32 milhões de reais para o INPA, sendo que grande parte desses recursos, 26 milhões, será para a Olimpíada de Matemática. Foi anunciado também pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que o orçamento do Ministério da Educação será de 4 bilhões de reais e esse valor será investido em programas de educação como Pronatec, Prouni, Fies. Foi também anunciado que a partir de segunda-feira já começam as inscrições para o Sisu, para o segundo semestre do Sisu. Serão mais de 56 mil vagas. Abertura